Boa tarde, gente. Mais uma vez, né? Hoje continuamos com o curso de Guilherme nos Seminários Aleatórios, o curso sobre a modelagem do moinho de... do fenômeno do moinho de formigas. O Guilherme já nos deu uma aula sobre isso, introdutória, falando sobre o modelo em si, e hoje ele vai avançar um pouco mais nisso. Guilherme, obrigado por ter vindo, Platéia, obrigado por ter vindo, e a palavra é sua, Guilherme. Valeu, Alan. Obrigado, Platéia. Eu acho que vou desligar minha câmera por motivos de internet, mas vocês estão me ouvindo, então vamos lá. Hoje a gente vai ver mais... hoje espero... a gente vai ver contas, vai ser mais emocionante. Bom... é... bom, aqui temos o primeiro type. Temos dois títulos, né? Um em inglês e um em português. Acho que em algum momento eu tentei passar para português e fiquei com preguiça. Então a gente tem... a gente vai... para fazer as contas no caso do... do passeio aleatório da formiga, primeiro a gente vai fazer um caso mais simples, onde as contas vão dar alguma clareza para a gente de qual é a estratégia no caso mais complicado, tá? Então às vezes isso é útil, né? Se você quer entender um fenômeno mais geral, vamos estudar uma coisa mais simples, que vai dar alguma luz no que a gente quer fazer. Então a gente vai fazer isso através das urnas de polio. O que é uma urna de polio? A gente tem uma caixa que tem dois tipos de bolas, azuis e vermelhas. A gente vai escolher uma bola ao acaso dessa caixa. Se a bola for azul, a gente vai colocar essa bola de volta e vai colocar mais uma bola azul. E a mesma coisa para a bola vermelha. Então, matematicamente, o que a gente vai fazer para descrever esse processo? A gente vai pegar o enion para ordenado, aqui está o número de bolas azuis, aqui está o número de bolas vermelhas, tá? E para cada instante, aqui o tempo é discreto, então para cada instante de tempo a gente tem um par descrevendo quantas bolas temos nessa caixa, de cada tipo. Como é que é a parte do aleatório aqui? Se no tempo N a gente tem BN bolas azuis, RN bolas vermelhas, no tempo N mais 1 a gente vai colocar uma bola azul com essa probabilidade. Isso aqui é com probabilidade, né? Com essa probabilidade, tá? W aqui é uma função dos naturais no R mais, tá? E, analogamente, a gente vai botar uma bola vermelha com probabilidade proporcional a W do número de bolas vermelhas. Tá ok? Vamos ver aqui na prática, no exemplo. Então, aqui a gente está escolhendo essa função. Essa aqui é o que a gente chama de função de reforço, né? Porque ela está dando mais peso, está decidindo qual a probabilidade de botar bolas nessa caixa. E a gente quer calcular essa probabilidade. Aí, quem vai falar primeiro? Cícero. Vamos lá, agora eu acho que eu entendi agora. Então, essa primeira setinha vai ser... Eu estou acrescentando uma bola azul, no caso, né? Isso. Então, vai ser um quadrado sobre um quadrado mais um quadrado. Perfeito, Cícero. Obrigado. No começo, a probabilidade é... Ah, não. Eu ia dizer que era igual a... É igual, né? É igual, né? Mas tem função de um quadrado, né? É. Só que aí, como a gente tem esse caso muito especial, vai ser meio de colocar uma bola azul ou meio de colocar uma bola vermelha, né? E uma, show. E agora, que a gente tem duas bolas azuis e uma bola vermelha, qual que é a probabilidade de botar uma bola vermelha? Quem é o próximo? Jairão. Vai ser... 2 ao quadrado sobre 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado? É... Não. É 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado, né? E em cima vai ser o quê? 1 ao quadrado. 1 ao quadrado. Que é a outra que a gente tá pegando, né? Que é a bola que a gente tá pegando, exatamente, dividido pelo total, né? Como a gente tem duas bolas azuis e uma bola vermelha, então aí vai ser... Vai ser isso. Aí agora a gente tem duas bolas azuis, duas bolas vermelhas e a gente quer botar mais uma bola vermelha. Isso acontece com qual probabilidade? Quem é o próximo? Jairão. Aí vai ser 2 ao quadrado sobre 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Exatamente. Obrigado, Joyce. E aí eu... Agora eu tenho duas bolas azuis, três vermelhas e quero botar mais uma vermelha. Isso vai acontecer com qual probabilidade? Quem é o próximo? Rebeca. Vai ser 3 ao quadrado sobre 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Exatamente. Muito obrigado. Então, pronto, né? Aqui calculamos a probabilidade de ter essa sucessão de eventos aqui. Uma característica importante aqui é que a gente só precisou multiplicar essas probabilidades. Isso aqui é bem importante. E aqui a gente, de novo, vai ter uma transição de fase. A gente está querendo saber o comportamento dinâmico dessa sequência, que a gente escreveu quando o n vai para infinito. E a gente vai ter vários casos dependendo da função W, tá? A função W é a que dava a probabilidade, né? E aí, se a soma do inverso de W é finita, aí aqui para você ter um exemplo concreto na cabeça, pega W de K igual a K e leva a P com P maior que 1. Então, a gente vai ter um monopólio. Eventualmente, a gente vai ter monopólio. O que isso significa? Significa que depois de um tempo aleatório, a gente vai selecionar só um tipo de bola. Então, a gente vai colocando bolas. E, eventualmente, a gente vai colocar ou somente bolas azuis ou somente bolas vermelhas. Tá claro isso? Eu entendi onde a gente quer chegar, mas eu não entendi porque isso acontece. Ah, não, muito bem. A gente vai provar isso num caso particular, tá? Finalmente, a gente vai provar alguma coisa. Mas vocês entenderam o que é monopólio? Quando eu ia dizer em termos precisos, o que seria? Monopólio é esse aqui, ó. Eu só estou botando... Eu só estou botando bolas azuis para sempre. Eu tinha uma quantidade de bolas aqui. Aí, em um determinado tempo aqui, eu só boto bolas do primeiro tipo. Aqui. Eu acabei com a minha anotação, né? Mas aqui eu só estou botando bolas azuis. Para sempre. Acho que entendi. É que em qualquer sorteio, sempre vai haver um tempo que isso vai começar a acontecer, é? Exatamente. Exatamente. A gente... Pensando intuitivamente, faz sentido isso, se essa série converte, então, pensar que isso vai acontecer ou não? Então, do ponto de vista intuitivo, para ficar... Eu não sei explicar de uma forma intuitiva, a não ser recorrer à prova. Mas, infelizmente... O ponto de vista intuitivo de quem sabe, teórico Madiborão Cantelli. Eu não sei se isso... Olha, eu posso pensar, da próxima vez, trazer uma resposta melhor para a sua pergunta. Foi o Cícero, né, que perguntou? Sim, sim, foi eu. Cícero, eu vou pensar na sua pergunta e vejo se eu consigo uma resposta boa. Está bem? Está bom. Ô, Guilherme... É, o que o Jairon falou também faz sentido, né? Se a soma converge, é porque esse cara aqui está ficando grande o suficiente. Se o WK é grande, o criamento é grande. Tem uma heurística com EDO, eu vou tentar fazer isso da próxima vez. O Jairon ia falar alguma coisa? Sim, realmente eu vou esperar a explicação dessa... Da relação com a convergência dessa soma aí. Porque o que eu tinha pensado é que se você começa com um número pequeno de bolas, digamos, duas bolas, um azul e uma vermelha, então... É esperado que aconteça isso, né? Esse monopólio. Porque você pega uma bola, ela vai ser azul ou vermelha. Aí quando você colocar, já vai ter lá duas bolas de uma cor só. E é esperado que a próxima vez que você pegue, seja essa cor que você adicionou. E aí vai... É, intuitivamente é isso, né? E como o W está ficando grande, Então, se você tiver um número grande de bolas azuis, você vai começar a dar preferência só para as bolas azuis, né? Sim. Mas eu vou tentar pensar nisso para dar uma resposta melhor porque essa condição aqui é importante. E aí, o que acontece se essa soma, ao invés de ser finita, for infinita? Mas a gente tem que a soma dos inversos quadrados é finita. Então, aqui é o caso do K elevado a P, com P entre meio e 1. Pode ser 1 também. Então, a gente tem o que a gente chama de eventual liderança. A gente não vai ter mais monopólio. Mas um tipo de bola sempre vai ganhar. Por exemplo, eventualmente, a gente só vai... Bolas azuis sempre vão ser... Sempre vamos ter mais bolas azuis do que bolas brancas. Mas a gente pode estar botando bolas azuis, depois botar um pouquinho de bola branca, botar mais um pouquinho de bola azul. Tá ok? Ok. Isso aqui é mais... A gente... É mais uma cultura, né? Só para vocês verem o que acontece, a gente vai focar no monopólio. Então, não se preocupem se isso não está tão claro. Agora, se a soma dos quadrados... Se a soma do inverso do quadrado diverge, que é o caso de K elevado a P para P entre 0 e meio, então as bolas alternam em liderança. Tá bom? Uma hora você vai ter mais bolas azuis, mas depois você vai ter mais bolas brancas, depois mais bolas azuis, e assim sucessivamente, tá? Aqui a gente vai fazer conta, tá? Como eu disse, como um aquecimento para entender o passeio aleatório das formigas, a gente vai considerar o caso onde WK é E elevado a K, tá? E, bom, aqui... A gente vai usar essa conta aqui depois, então não custa nada fazer. Isso aqui é finito, né? Essa soma dos inversos aqui é finito, né? da 1 elevado a 1 menos E a menos 1, né? Que é bem finito, tá? Então a gente espera ver monopólio, tá? Aí, de novo, vou apresentar a prova nesse caso, porque a prova é mais simples. E aí a primeira pergunta é qual que é a probabilidade de ter monopólio, tá? Então vamos considerar aqui o evento B0 como sendo o evento que eu vou colocar uma quantidade infinita de bolas azuis para sempre. Monopólio de bolas azuis. Ou seja, comecei com B0 e R0, vou para B0 mais 1 R0, B0 mais I para B0 mais I mais 1. Tá ok? E aí qual que é essa probabilidade aqui? Então vamos calcular essa probabilidade. Alan, com o comando aí para mim, por favor. Nossos calculadores. É Cícero agora, né? Vai Cícero. Vou falar, vou falar, foi mal. Estou estava levando, caminhando aqui de um lado para o outro. Função é elevada a K, né? Isso. Vai ser um produtor, um multiplicar. Ah, só o início, só o primeiro, né? Só o primeiro. Vai ser elevado a B0. Elevado a B0. Sobre elevado a B0 mais I elevado a R0. Isso. E aí aqui, a gente saiu de B0, bolas azuis, para B0 mais 1. E aqui, qual que é a probabilidade dessa transição aqui? Alguém, por favor? Geron? Vai ser elevado a B0 mais I, dividido por elevado a B0 mais I, mais elevado a R0. Obrigado. Obrigado, Geron. Então, bom, como o Cícero já estava suspeitando, é bom. Você vai ter um produtório e é fácil escrever isso, né? E aí, está aqui o produtório. A cada passo, estou colocando uma bola branca, então eu tenho essa probabilidade. Alguma dúvida, está claro? Rebeca, está claro? Está claro, tranquilo. E aí, agora, a gente quer estimar essa probabilidade por baixo, tá? Aí, o que a gente vai fazer? Bom, a gente tem essa... Essa aqui é a desigualdade que eu mais usei no meu primeiro ano de pós-doutorado. Como é que prova ela com o desenho? Você desenha exponencial e a reta 1 mais X está aqui, né? Elas se tocam aqui, né? O primeiro desenho está ruim, né? Então, essa é a desigualdade que a gente vai usar. Quando você inverte... A gente costuma chamar essa desigualdade de desigualdade favorita dos combinatoristas. Ah, é? Então, essa é a desigualdade favorita dos combinatorialistas e é a minha desigualdade favorita também, porque eu usei ela 15 milhões de vezes. Então, uma consequência dela é essa desigualdade aqui, tá? A gente só inverteu aqui, aqui no lado direito, no lado esquerdo, e inverteu a desigualdade, tá? E a gente vai aplicar ela nesse produtório. Então, a gente começa com o produtório. A gente quer colocar nesse formato aqui. Então, é só dividir por E elevado a B0 mais I. Então, a gente fica com isso, né? R0 menos B0 menos I. E aí, quando a gente usa a desigualdade, a gente tem um exponencial. Esse exponencial é da desigualdade. O produtório virou soma, porque isso acontece para a exponencial, né? Produtos exponenciais é a exponencial da soma. Esse sinal de menos aqui é esse sinal aqui. E o xzinho aqui é essa exponencial, tá? Então, às vezes dá um tilt na cabeça, porque você tem exponencial e depois aparece outra exponencial, né? Então, tá aqui. Ah, desculpa, Guilherme, eu buguei. Por que o E elevado a B0 mais I sumiu? Porque o quê? O E elevado a B0 mais I deu um... Ah, eu dividi em cima e embaixo por E elevado a B0 mais I. Ah, tá bom, tá bom. Aí ele apareceu aqui, tá vendo? Aí ele apareceu no argumento dessa exponencial com um sinal negativo. E agora ficou muito fácil, né? Porque esse E elevado a R0 menos B0 fatora. E eu fico com a soma de E elevado a menos I, que a gente acabou de calcular, é isso aqui. Tá ok? Alguma dúvida aqui, gente? Posso mudar de slide? Dúvida sim, Sérgio. A gente só... A gente tá provando aí que a probabilidade é maior do que essa exponencial. Isso. Certo. Isso prova que é finita? Ah, não. A probabilidade é finita mesmo, não é isso? Por enquanto é só uma conta inicial. A gente vai ver como é que... No próximo slide a gente vai ver como é que a gente vai usar essa informação. O que é importante guardar aqui, né? Que a gente conseguiu uma cota inferior pra essa probabilidade. E ela depende aqui do número inicial de bolas vermelhas e de bolas azuis. Essa constante aqui é irrelevante, tá? Mas, tô assumindo que vocês entenderam essa dedução aqui, tá? Qualquer coisa pode falar que eu volto. Mas a conclusão é essa, né? A conclusão é essa... Pode falar, Rabir. No começo, que no caso do E0 e R0, a gente sempre começa com a mesma quantidade de bolas? Então, R0 é igual a B0? Ou não? Não, não precisa. Não precisa. Não precisa. A gente pega um R0 natural, um B0 natural e estuda dinâmica, né? E bota... Nesse caso aqui, considera esse evento que você vai botar só bolas azuis. Tá? Então, não tem nenhuma restrição aqui, não. Mais alguma dúvida, gente? Então, temos essa cota, tá? A probabilidade de só botar bolas azuis logo no começo. Limitado por baixo, por exponencial de menos uma constante, E elevado a R0 menos B0. E aqui, por que que essa cota aqui é legal? Porque se o número de bolas azuis no começo é maior ou igual que o número de bolas vermelhas, essa probabilidade é maior do que E elevado a menos C, tá? Porque o que acontece aqui? A gente vai ter que R0 menos B0 é menor ou igual a zero. Então, E elevado a R0 menos B0 é menor ou igual a 1. Então, quando a gente coloca o sinal de menos... Ok? Então, se o número de bolas azuis é maior ou igual que o número de bolas vermelhas, a probabilidade... Isso é a quantidade inicial, né? A probabilidade de só botar bolas azuis é maior ou igual que E elevado a menos C, tá? Como esse formato aqui não importa, a gente batiza esse aqui de delta. E é importante pra gente que delta é maior que zero e que não depende... Não depende de R0 e B0. Só depende... De B0 ser maior ou igual que R0. Na verdade, eu vou fazer isso aqui de uma forma... Eu não fiz isso nos slides, mas... Uma outra forma de dizer dessa uniformidade aqui é que no começo a probabilidade de você botar ou infinitas bolas azuis ou infinitas bolas vermelhas é maior ou igual a delta. Não depende... De... B0, R0. Pergunta sobre isso aqui? Não. Cícero? Não sei se eu sei... Não sei se você formular uma pergunta. Eu tava pensando, mas... Depois, deixa eu pensar melhor e eu pergunto. Um comentário, Guilherme. É que a gente tá trabalhando com números naturais, né? Isso. Então, o B0 menos o R0 é, no máximo, zero ou vai ser algum número natural negativo. Negativo. Desculpa, o R0 menos o B0 vai ser algum número natural negativo. Isso. Então, a desigualdade é meio que, tipo, em certo sentido, é simples, né? Porque a gente só tá comparando isso daí com os expoentes que podem ser negativos, tá diminuindo. E no pior caso vai ser zero, ou no melhor caso vai ser zero. Isso. E aí, o B0 vai ficar só a exponencial de menos C. Isso. Porque L elevado a R0 menos B0 vai ser L elevado a 0, que é 1. Exatamente. Exatamente. Mas aqui, o que talvez não ficou tão bom nos meus slides, que é o seguinte. Eu acho que eu vou falar isso novamente, mas eu quero falar agora. Você olha para o seu número inicial de bolas azuis e o seu número inicial de bolas... Você tem o número inicial de bolas azuis e o número inicial de bolas vermelhas. Se você tiver mais bolas azuis, bota um monte de bola azul, para sempre. Se você tiver bola vermelha, bota um monte de bola vermelha. A probabilidade desse evento, da união desses dois eventos, de uma dessas duas coisas acontecer, vai ser maior igual a delta. Tá? E esse delta não depende da configuração inicial. Essa é a mensagem a ser guardada. Jairon, você tem alguma pergunta? Não, pergunta não. Tá ok, então. Tá claro? Então tá bom. Então, motivado por essa conta, a gente vai definir a seguinte estratégia. Dado, a gente vai dar monopólio para o tipo de bola que tiver mais bola, que foi exatamente o que eu acabei de falar. Se tiver mais bolas brancas, bota um monte de bola branca lá para sempre. Se tiver mais bolas azuis... Não, desculpa, gente. São bolas azuis... E vermelhas. Se tiver mais bolas azuis, monopólio para as azuis. Se tiver bolas vermelhas... Mais bolas vermelhas, monopólio para bolas vermelhas. Tá? Por motivos que vai ficar claro agora, que tem a ver com bola alcantelho, O que vai ser legal aqui, é que a probabilidade de ter monopólio é limitada por baixo para uma constante positiva e uniforme. Tá ok? Tá clara a estratégia? Joedson? Tá sim. Tá sim? Então, ótimo. Bom, se alguém que tiver dúvidas, me interrompe, por favor. Então, o que a gente vai considerar? O evento é um. Qual que é o evento é um? A nossa estratégia não foi bem sucedida. A gente estava no tempo zero. A gente tentou implementar a nossa estratégia. Que era... Ah, se tiver mais bolas azuis do que brancas, vamos botar só bolas azuis. Ou vice-versa. A probabilidade disso falhar... É um menos a probabilidade de sucesso, né? E o sucesso... Era delta. Então, essa probabilidade é menor ou igual que um menos delta. Tá claro? Eu não estou entendendo o que a gente quer fazer. O que a gente quer fazer? Isso aqui é o... Antes de tudo, isso aqui é uma heurística, tá? Eu vou dar mais detalhes. Mas... Eu queria que vocês entendessem pelo menos o formato, né? O que a gente está tentando fazer? A gente está querendo aplicar a Borel Cantelli. Certo. Certo? O primeiro ingrediente de Borel Cantelli são eventos. É preciso lembrar Borel Cantelli, Alan, para eles? Só reenuncia, né? Sem muita profundidade. Acho que... Não custa nada, né? O que o Borel Cantelli nos diz? Se eu tenho eventos com probabilidade somável, então a probabilidade deles acontecerem... É, não. Obrigado, Rebeca, pela sua pergunta. Acho que é muito mais fácil explicar assim. A probabilidade deles acontecerem infinitas vezes é zero. Certo? Ah, tá. Eu estava pensando no LimeSup. Só que aí eu não tinha esquecido que o LimeSup é igual a eles acontecerem infinitas vezes. É, eu gosto mais dessa versão do Borel Cantelli, que ela é mais, pelo menos, mais intuitiva, né? Então, quem vai ser nossos eventos? O E1 vai ser o evento da gente... Os EKs vão ser eventos da gente falhar. Então, se a probabilidade deles acontecerem infinitas vezes é zero, então, quer dizer que um deles vai acontecer. EK é falhar. É falhar no monopólio. Ok? Então, o evento EK é falhar no monopólio. Se a probabilidade deles... Do EK acontecer infinitas vezes é zero, então significa que... Eventualmente a gente tem monopólio. Que é o que a gente quer provar. Certo? Então, a gente tem monopólio com probabilidade 1. Tá claro o que a gente quer fazer, Rebeca? Agora tá claríssimo. Obrigado. Obrigado pela pergunta. Então, quem são os eventos EK? Bom, o evento E1 vai ser... A gente falhou, a gente tá no instante inicial, a gente viu a quantidade de bolas azuis e bolas brancas, e a gente seguiu a estratégia de dar monopólio para as bolas que estão ganhando. A probabilidade desse evento de ter uma falha é menor ou igual que 1 menos delta, porque a probabilidade de ter monopólio era limitada por baixo ou por delta. Tá ok? O evento E2 é o evento de que nossa estratégia falhou depois do evento E1 ter acontecido. Então, a gente tava... Vamos fazer uma linha do tempo aqui, tá? A gente tava no evento 0, a gente olhou para o número de bolas azuis e o número de bolas brancas, e a gente seguiu a estratégia. Qual que era a estratégia? Dar monopólio para as bolas que já estão ganhando. Aí, teve um intervalo de tempo aqui que a estratégia é 1. Aconteceu. Em algum momento, a gente falhou. A gente não deu mais a... A gente não colocou a bola que tava ganhando. E aí, depois disso, a gente considera de novo um evento E2. Depois que o evento E1 aconteceu, a gente considera o evento E2, que é tentar de novo o processo. Que é tentar de novo colocar da monopólio para a bola que tá ganhando. Tá? E aí, então, o E2, você tem duas falhas envolvidas. Então, vai ser limitada por 1 menos delta ao quadrado. Tá? Eu vou dar mais detalhes nisso aqui, tá? Isso aqui, por enquanto, é formal. É formal no sentido de que eu tô só dando uma ideia pra vocês. Então, aqui, a grosso modo, como a gente teve duas tentativas e falhamos nas duas, a probabilidade fica multiplicativa. 1 menos delta ao quadrado. E aí, assim, sucessivamente, como delta era maior que zero, a gente tem que a soma desses eventos aqui é finita. E aí, o Boracantelli diz que a probabilidade deles aconteceram infinitas vezes é zero. Então, eventualmente, a gente não vai falhar na estratégia e a gente vai conseguir monopólio. Tá? A gente vai ter monopólio com probabilidade 1. Com licença, Guilherme. Isso aqui é, inclusive, uma observação motivacional, tá, gente? Você não vai conseguir falhar infinitas vezes. Em algum momento, você vai vencer na vida. Exatamente. Aqui, a moral da história é essa, né? Se a probabilidade de você ter sucesso é positiva e é uniforme, então, você, eventualmente, vai ter sucesso. Ou com probabilidade 1. Só esperamos que você esteja vivo até lá. Exatamente. É, tem esses detalhes técnicos aí. Boa, Rebeca. Boa. Jairon, alguma pergunta aqui? Nada, não. Jairon, alguma questão? Tá claro essa estratégia? Tá claro, tá claro, sim. Quer dizer que eles vão revezar, não vão seguir aí um monopólio, tá claro. Não, eles vão ter um monopólio, né? Eventualmente. Não, eu sei, a ideia aí dos EIs, dos EKs, é que eles não iam ter um monopólio. Isso, nesse evento... É. Nesse evento é quando falha de ter um monopólio, quando eles ficam alternando, né? E aí, isso não vai acontecer para sempre. Só que isso aqui não está formal. Por que isso aqui não está formal? Esse evento é um aqui, não está tão bem definido, né? É uma estratégia falhar depois do tempo zero, o que significa isso matematicamente, né? Isso aqui, talvez, até faça sentido, mas por que que... Deixa eu definir esse evento E2 aqui, que é a estratégia falhar depois que o evento E1 aconteceu. Tudo isso aqui não está tão... Está em palavras, assim, né? Mas por que que essa probabilidade fica multiplicativa, né? Tá? Então, esse aqui era mais um... Eu estava tentando dar uma heurística, né? Uma ideia, assim, sem tanta maquinário para ver como é que funcionava. Mas... Mas, para formalizar aquela ideia, a gente vai precisar da ideia de... de tempos aleatórios, tá? Então, motivados pela estratégia de dar monopólio para bola vencedora, né? O que que eu quero dizer com bola vencedora, né? Se tiver mais bolas azuis que vermelhas, as bolas azuis estão ganhando. A gente vai definir a seguinte sequência de tempos aleatórios. Então, a gente começa com esse tempo... Tem um índice aqui do tempo aleatório. O primeiro tempo aleatório é zero. E aí, aqui tem um type, aqui é tal K. E aí, a gente vai definir sucessivamente, recursivamente, tempos aleatórios, né? Se um tempo tal K é infinito, a gente define o próximo como sendo infinito. Tá? É só uma convenção. Na linha do tempo, o que que a gente está fazendo? Aqui tem um tempo zero. Eu defino-se aqui como tal zero. E aí, o tal 1 vai vir depois do tal zero. Se tal 1 for finito, eu vou definir tal 2. Mas se eventualmente... Vamos supor que aqui a gente tem um ponto mais infinito. Se eventualmente tal K é infinito, Então, tal K mais 1 também vai ser infinito. O que que a gente vai... Como é que a gente vai definir tal K mais 1 se tal K é infinito? Se tal K é infinito, a gente define tal K mais 1 como o primeiro tempo, por isso que a gente tem esse ínfimo. Primeiro tempo depois de tal K, tal que a gente não colocou uma bola do tipo vencedor. Então, vamos repetir aqui. Vamos fazer uma linha do tempo de novo. Vamos botar aqui um ponto que é mais infinito. Então, a gente começou com tal zero igual a zero. Aí a gente... Nossa dinâmica começou a andar. Aí a gente vai marcar aqui a primeira vez que a gente colocou uma bola que não era vencedora. Então, a gente estava seguindo o caminho do monopólio e falhou. A primeira vez que isso aconteceu foi no instante de tempo tal 1. E aí, depois do tal 1, a gente olha de novo. Qual foi o primeiro tempo que a gente não colocou uma bola vencedora? Aí a gente marca aqui na linha do tempo. Foi tal 2. E assim por diante. Essa é uma definição mais abstrata. Vocês têm perguntas? Entendi. Legal. Tá. Eu não entendi sua resposta, Rebeca, mas eu acho que ela foi afirmativa. Foi. Tá ok. Acho que meu som está baixo. Deixa eu aumentar meu som aqui. Eu acho que é o microfone da Rebeca que está baixinho aqui. Ficou baixinho aqui também. Ficou baixinho, né? Cícero, está claro? Alguma pergunta sobre esses objetos? Eu não sei a familiaridade de vocês com isso. Acho que ficou claro. Deu para entender. Tá ok. Se o tal cá é infinito, então não há o que fazer, né? A gente conseguiu o monopólio, não é isso? Exatamente, Joedson. Boa observação. Se tal cá é igual a mais infinito, a gente vai colocar para sempre bolas do tipo vencedor. Então isso aqui é igual a monopólio. Jairo, você entendeu a observação do Joedson? Entendi. Entendeu? Então tá. Bom, o Joedson preveu aí o futuro. Então a gente tem monopólio se para algum cá tal cá é igual a infinito. E pelo... Tá claro, Rebeca? Tá, tá claro. Ok. Então, nós queremos mostrar que isso acontece com probabilidade 1, né? Que existe um k, tal que tal o k é igual a infinito. E para cá, qual... Bom, não importa o número inicial de bolas azuis nem o número inicial de bolas vermelhas. E aí, de novo, né? Para provar que essa probabilidade é 1, é suficiente mostrar que essa soma aqui é finita. Porque, bom, bora com a tele, né? A gente vai ter que a probabilidade de tal k infinito infinitas vezes é zero, né? Então significa que com probabilidade 1 vai existir um tal k, tal que isso aqui não acontece, né? Porque esses eventos não podem acontecer infinitas vezes. Qual que é a probabilidade do tal 1 ser infinito? Bom, é igual a 1 menos probabilidade de tal 1 ser igual a infinita. E lembra que isso aqui a gente sabe que é maior ou igual a delta. Porque a gente provou no começo, né? A probabilidade de a gente botar tal 1 ser igual a infinito é botar infinitas bolas do tipo vencedor. E a gente estimou essa probabilidade. Essa probabilidade é maior ou igual a delta. E não depende de B0 nem de R0. E aí essa cota por baixo vira uma cota por cima por conta do menos. E o importante é que o delta aqui é positivo. E não depende... Aqui de novo, né? É importante que o delta não depende de B0, R0. Isso vai ser muito importante na próxima conta, tá bom? Mas eu fico salientando porque é a informação mais relevante aqui dessa conta. Para essa conta funcionar, isso é essencial, tá? E assim, só... Nossa, eu esqueci de botar uns paus aqui. Essa mesma estratégia, só para deixar vocês com o pé, com a pulga atrás da orelha, essa mesma estratégia... Não funciona com K elevado a P. Tá ok? Aqui o fato de ser a função exponencial é crucial, tá? E eu posso... A gente pode discutir mais isso, tá? Mas essa estratégia é feita para a função exponencial. Então vamos fazer mais conta, né? Aqui, infelizmente, eu perdi meus pauses. Então vamos com calma aqui, né? Bom... Quero provar que a soma dessa probabilidade é finita, né? A gente já mostrou que o primeiro é menor que 1 menos delta. Então, como vocês já viram antes, a gente quer mostrar que o segundo ser finito é menor ou igual que 1 menos delta ao quadrado e assim por diante, né? Então é isso que a gente quer mostrar aqui. Então, vamos calcular essa probabilidade. Essa probabilidade é igual... Aqui não é menor ou igual, isso aqui é um erro tipográfico. Essa probabilidade aqui é igual a essa probabilidade. A probabilidade de tal 2 ser finito e tal 1 igual a finito. Por que isso aqui é verdade? João Edson? Bom, se tal 1 fosse finito, não teria o que fazer, né? Como eu comentei. Então, para tal 2 ser finito, tal 1 tem que ser finito e tal 2 tem que ser finito. Exatamente. Muito obrigado, Joides. Alguma pergunta? Estão todos de acordo? Sim. Sim? Ótimo. Nessa igualdade aqui, eu só usei aquela regrinha básica, né? de probabilidade, né? Condicional. A probabilidade da intersecção é a probabilidade de A, dado B, vezes a probabilidade de B. Certo? Então, está aqui. Essa probabilidade aqui eu já sei. Estimar por cima. é menor ou igual a menos delta. Então, agora eu preciso me preocupar só com essa probabilidade aqui. Tá? E aí tem um pequeno pulo do gato aqui. que a gente pode discutir em algum detalhe. Que é a gente ter uma perda de memória nesse processo que a gente está estudando. Para quem sabe, né? A palavra chique. A palavra chique aqui é propriedade forte de Markov. E o que que isso o que que isso significa, né? Eu estou querendo calcular essa probabilidade de tal 2 ser menor que infinito, dado que tal 1 é finito. Só que isso aqui, esse evento aqui, tal 1 ser finito, depende de todo o passado de tal 1. Mas, lembra que quando a gente tem um... Quando a gente está no instante N, deixa eu escrever. Se eu sei que UN é igual AB, eu sei calcular a probabilidade de UN mais 1 ser A mais 1 B. Para calcular a probabilidade de UN mais 1 ser A mais 1 B, dado que UN é igual a AB, eu não preciso saber o passado todo. Eu preciso saber só o instante anterior. Tá? Então, essa probabilidade aqui, ela é igual a que eu acho que eu escrevi alguma coisa errada. Eu acho que aqui é uma média. Depois, os especialistas perguntas vão me ajudar aí. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso calcular a probabilidade de tal 2 ser infinito, mas supondo apenas que eu estou começando do tempo tal 1. Eu olho o valor de U tal 1, U tal 1 é igual a... É o número de bolas azuis no tempo tal 1, tal 1 é um tempo aleatório, número de bolas vermelhas no tempo tal 1. tá? Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é que para calcular essa probabilidade aqui, essa probabilidade condicional, é só eu fazer essa média da probabilidade nessa quantidade de bolas aleatória, probabilidade de tal 2 ser menor que infinito. E aí, como nossa cota não depende do número de bolas, é aquela questão do que eu estava falando o tempo todo de ser uniforme, então, colocar só bolas vencedoras não depende, a probabilidade de só colocar bolas vencedoras não depende do número de bolas que a gente começou, então, a probabilidade não depende, então, a gente tem a mesma cota aqui. E aí, a gente ia concluir juntando essas duas coisas, a gente tem esse quadrado. E aí, agora eu abro para perguntas. Peron? Rebeca? Sim. Ok. Está claro? não, não. Qual foi o primeiro lugar que não ficou claro, Rebeca? Como é que a gente fez, apesar de memória? Eu não entendi. Por que virou esperança? Como é que ficou menor igual que uma de delta? Não. Posso arriscar, Guilherme? Pode, por favor, ela me ajude que eu... Eu não vou te dar uma resposta formal, Rebeca, mas eu vou te dar uma intuição. Você quer saber a probabilidade do tal 2 ser finito, dado a probabilidade do tal 1 ser finito. Basicamente, você olha para as posições finitas do tal 1, fixa uma posição finita do tal 1. Olha como está a configuração de bolas. Então, a partir daquele valor, você só quer saber qual é a probabilidade do tal 2 ser finito. O tal 2, ele vai ser o tempo depois do tal 1, tal que acontece a mudança de monopólio, a mudança de liderança. Beleza, Rebeca? Até aqui? Beleza. Então, essencialmente, é como se você fingisse que o começo ignora o passado, é como se o começo fosse no tal 1 e você quer saber quando é a primeira vez que muda de liderança. Isso é a mesma coisa. Só te corrigindo, Alain. É a primeira vez que você bota uma bola que não é a vencedora. Ah, sim, desculpa. Que muda de monopólio. É que você saiu de monopólio, né? É, que você perde o monopólio. Beleza. Então, você está olhando a primeira vez que você saiu do monopólio. Como você está olhando para um começo fixo lá, é a mesma coisa que você olhasse começar no zero e procurar a primeira vez que você perde o monopólio também. aí é como se essa probabilidade ela voltasse a ser a probabilidade do tal 1 ser finito. E a probabilidade do tal 1 ser finito era cotada por 1 menos delta. Essa instituição está entendida para ti, Rebeca? Meu Deus. Oi? Entendi. É que o tempo é aleatório, né? O tal 1. Então, você não conseguiria pegar uma probabilidade começando no tal 1 de fato, porque é um tempo aleatório. E para isso ser um número, no caso, a gente pega a esperança em todos os possíveis valores do tal 1. Pega a média. Faz sentido, Rebeca? Faz, faz sentido. Cícero, Jairo? Eu posso falar uma coisa primeiro? Claro, claro. Essa aqui é a parte mais pesada da prova, né? Essa é a parte mais pesada da prova, porque usa... Porque, bom, se você já tinha familidade com propriedade forte de Markov, isso fica natural, né? Então, infelizmente, eu acho que a gente não consegue, num tempo pequeno, dizer exatamente o que está acontecendo, tá? Então, não se sinta mal se você não entendeu completamente essa conta, né? Mas, a intuição, eu vou repetir a intuição do que o Alan deu, de uma forma, de outra forma, de uma... Que é, eu estou querendo saber a probabilidade desse tempo aqui ser finito, mas esse tempo, ele só conta o que está acontecendo depois de tal um. Pelo fato do nosso processo, ele precisar olhar só para o instante interior para ele saber o que ele precisa fazer, eu não preciso de toda a informação do passado, eu preciso saber só o que aconteceu no tempo tal. Então, por isso, isso é o que a gente chama de perda... Desculpa, isso que a gente chama de perda de memória, né? Eu não preciso saber o passado todo, eu preciso saber só o que aconteceu exatamente aqui, nesse instante, tá? Aí, podemos abrir de novo para perguntas. Jairon? Eu não entendi o processo ainda como surgiu a esperança. Ah, o que acontece? Essa probabilidade aqui, vou tirar um pouco de... de poluição aqui. essa probabilidade aqui, ela está mascarada, isso aqui é uma variável aleatória. Por que que ela é uma variável aleatória? Porque aqui a gente tem um... o tempo é aleatório. A gente escolhe um tempo aleatório para ser nosso tempo inicial e calcula essa probabilidade. Então, esse aqui é um número aleatório. Do lado esquerdo é uma probabilidade. Então, isso aqui é um número positivo entre 0 e 1. É uma constante, né? Não tem a lateriedade do lado esquerdo, mas do lado direito tem a lateriedade. Então, o correto aqui é com esperança. Eu me confundi na hora de escrever e não escrever esperança. E aí, para isso aqui fazer sentido, você tem que fazer uma média nessa variável aleatória aqui. Então, vocês percebem assim que tem um salto conceitual nessa conta, né? Que é... eu estou considerando um tempo aleatório. De repente, eu estou com uma probabilidade que é uma variável aleatória e... e é isso. Responde a sua pergunta, Jairão? Obrigado. Uma pergunta para o Alan, na verdade. Isso aí, essencialmente, poderia ser visto no curso de probabilidade? Esse negócio de propriedade forte de Markov? Perdão, sinceramente, eu não entendi a pergunta. Se isso... poderia, com as ferramentas que a gente vê em probabilidade 1, ser visto tranquilamente no curso de probabilidade ou tem mais coisas aí? Com... isso aqui depende, é tipo, digamos, o primeiro teorema que a gente prova sobre propriedade de Markov, tá? É justamente isso que a gente via com o velho documentado, né? Nos cinco minutos antes das aulas de probabilidade, a gente via definições lá de cadeia de Markov, essas coisas. Então, os dois primeiros teoremas que você prova, um é a propriedade fraca, digamos, de Markov, que é, que só depende do tempo imediatamente anterior, e o segundo que se prova é justamente esse é a propriedade forte, que é quando você tem um tempo aleatório e você condiciona naquele tempo aleatório. Em vez de condicionar no ontem, você condiciona em algum momento que aconteceu alguma coisa. Então, basta só ferramentas básicas para chegar nesse conteúdo. Ok, César? Ok. Guilherme? Sim, então, era isso que eu tinha para falar hoje. Eu acho que a gente vai ter mais uma aula, né? E na próxima aula, a gente ia adaptar, usar essa mesma estratégia para provar, no caso do passe aleatório das formigas, né? E lá a gente vai tentar identificar o que seria uma bola vencedora, o que seria monopólio, e tentar fazer essa mesma conta num contexto um pouquinho mais complicado, eu diria. Então, é isso. o Guilherme, mas você tem dito que a exponencial nesse caso foi essencial para dar certo. Isso. Essas coisas dão certo, né? Eu não sei. Você entendeu por quê? Eu queria. vai ser aqui nessa conta. Vamos supor que em vez de a gente está usando agora K elevado a P, tá bem? Então, a probabilidade de só botar bolas brancas vai ser B0 mais I elevado a P, espero que o espaço aqui d, d, eu tenho que diminuir assim, elevado a P, mais R0 elevado a P. aqui tem um produtório, né? Desculpa a bagunça aí, gente, tá claro? Tá claro que muda? Sim. Então, vou deixar só o produtório aqui, igual a Z, então eu tenho o produtório, troquei a função exponencial por K elevado a P, tá ok? E aí eu tenho que fazer a mesma coisa, né? I igual a 0 infinito, aqui fica 1, 1 mais, quando eu dividir por B0 mais I elevado a P, vai ficar B0 mais I elevado a P, tá? Então, até aqui tudo bem, né? Aí agora eu vou aplicar essa cota, eu posso aplicar essa cota. Então, eu vou ter que de menos soma de igual a 0 a infinito, aí aqui fica R0 elevado a P, B0 mais I elevado a P. Então, isso aqui é igual a exponencial de menos, o R0 elevado a P não depende de I, posso botar ele aqui. Agora, qual é o valor da soma dividido a 0 ao infinito de B0 mais I elevado a P? Aqui, essa soma pode ser aproximada por essa integral aqui. Todos de acordo? essa integral aqui, se eu não me engano, a primitiva dela é integral disso aqui, então, tem que somar 1, né? Então, fica x menos P mais 1 de B0 a mais infinito. No infinito, ela vale 0, aqui eu estou supondo P maior que 1, o importante, né? Então, no infinito, vale 0, esse valor, então, fica menos 1 sobre B0 elevado a P menos 1. Está feia essa conta, mas vocês entenderam? Sim. Então, aqui, é... Tem um menos P aí, né? Embaixo. É integral. É. Obrigado. aqui, é... 1 menos P, né? Então, essa conta... Embaixo. Ó, deixa eu... É esse valor aqui, né? É. Um... É. O valor final é esse, não é? Eu acho que é embaixo, é no denominador, o 1 menos P. Esse cara aqui. Tá. Podemos só colocar assim, uma constante positiva, pode ser? Tá bom. V0 P elevado a menos 1, pode ser? É assim, né? Show, show. Então, aqui, eu vou botar uma constante aqui. E eu vou colocar V0 P elevado a menos 1. Tá ok? Supimpa. Qual que é o problema dessa conta? O problema dessa... Bom, qual é o problema aqui, né? Vamos considerar o caso simples, onde R0 é igual a B0. Então, aquela conta fica menos P dividido por B a menos 1, né? Que é exponencial de menos C B elevado a B0. E qual que é o problema aqui? Essa cota, ela fica arbitrariamente pequena se B0 é grande. Então, a gente não vai ter mais uma cota uniforme. A cota depende do B0. Então, se a gente estava no caso da função exponencial, se R0 é igual a B0, bom, as bolas azuis estão ganhando, né? Porque empate é como se tanto faz quem está ganhando. Vou botar infinitas bolas azuis. Só que a probabilidade disso acontecer depende de B0. e decai se B0 é grande. Antes, a gente não tinha esse problema. Aqui, se B0 é igual a R0, não tem problema nenhum. Sobra só o C. Está claro, Jairo? Jairo, a diferença? Está claro. A gente perde aquela propriedade e ela fica a corretezinha bonitinha, né? aí não vai dar para tomar as coisas direitinho. Sim. Respondi a sua pergunta, Cícero? É, sim, sim. Eu não conseguiria um pouco. Será que eu não conseguia um caminhozinho aí que driblasse isso? Não? Boa pergunta. É, boa pergunta. Eu tentei isso, driblar esse caminho, não deu certo, mas a gente tem outros métodos que são também bem legais para fazer esse caso. Mas essa prova mais simples, estimando essa probabilidade, infelizmente, infelizmente, eu acho que não tem como de adaptar. Mas você pode, no conforto do celular, você pode pensar, tomando banho também, é muito bom para pensar, né? Se você achar algum jeito, você me conta, viu? Porque a gente pode fazer papers. Vou tentar. Vou tentar. Vamos tentar, Rebeca, viu? O que a Rebeca falou? Compartilha com todo mundo. É, compartilha com todo mundo. Mais alguma pergunta, gente? Na verdade, o que está me vendo a cabeça é se algum dia eu quiser fazer alguma coisa de probabilidade e pronunciar a solução. É, o caso, quando você vai mexer com um problema, é sempre bom você procurar qual que é o mais simples, primeiro, né? Depois você faz o que dá trabalho, né? Mas, aqui a gente... Na minha cabeça, polinômios são mais simples do que exponenciais. Mas, no caso de probabilidade, não, né? É, depende da perspectiva, né? Aqui, a exponencial é bem... é bem... é bem conveniente, né? Porque aqui, o que a gente está usando moralmente é que a primitiva da exponencial é ela mesma, né? Mas a primitiva de... de x elevado a menos p, você perde um grau, né? E aí, fica aqui um p, um p menos um, e isso aí dá problema. Moralmente, é isso, né? Tenho dois comentários. Um é sobre... a pergunta do Cícero. Cícero, não sei se você nota, mas sua pergunta é bem importante, viu? Justamente, justamente pela resposta do Guilherme, né? A pergunta que eu falo que é importante é se perguntar por que não funciona no outro caso. Isso aí é... é quase que... estratégia de pesquisa. sim. E, tipo assim, a palestra do Guilherme é bem massa, bem interessante, mas, além disso, eu acho que o... essa discussão final, ela trouxe um ganho mais expressivo para a vida de vocês que são futuros matemáticos pesquisadores, que é como... como se pensa em pesquisa. Como vocês viram, aí o Guilherme tentou fazer a mesma estratégia para a polinômio e não saiu por esse caminho, ele encontrou outro caminho, né, Guilherme? Sim, sim. Mas o ponto é isso, tipo, o primeiro... a primeira tentativa é justamente tentar adaptar. Se a adaptação não dá certo, aí você vai gastar neurônio para ter ideia. Sim, bem legal, né? É uma pergunta muito boa mesmo, porque aí você vê por que que funcionou e por que que deixaria de funcionar, né? E aí eu acho que deixa de funcionar por esses motivos. Eu te expliquei, mas é claro que às vezes você pode encontrar outros caminhos aí, né? Algo mais, gente? Alguma pergunta? Algum comentário? Não, minha pergunta você vai responder no próximo encontro, que é a relação disso que a gente viu, a relação do que a gente viu hoje com o nosso objetivo, né, do manhão de formiga. Isso, o nosso grande objetivo é o passeio aleatório das formigas e aí um spoiler básico é que a gente, lá a gente vai precisar identificar o que que é uma bola estar vencendo, né? Aqui é claro, né? A bola azul está vencendo se tem mais bola azul do que bola vermelha, mas lá a gente vai precisar identificar isso num problema, uma geometria mais elaborada, né? E a gente também vai procurar esses eventos onde a probabilidade pode ser limitada inferiormente de forma uniforme, né? E, de novo, a gente lá vai fazer para a função exponencial, não vai funcionar para polinômio. Para polinômio, eu estou terminando um artigo junto com o Dirk, que é meu supervisor lá na UFPA, onde a gente faz para polinômio. Tá? E aí, no futuro, eu posso, no futuro, quando a gente quiser fazer uma segunda parte desse minicurso, se vocês gostarem do assunto, porque eu posso fazer o caso polinomial, o caso polinomial também, que tem umas provas bem combinatoriais, que são bem legais, assim, umas ideias, probabilidades, probabilidades simples, de forma muito bonita, assim. Então, aí eu já estou fazendo propaganda para vocês me contratarem para o próximo minicurso aí. Então, obrigado, plateia, por ter vindo, obrigado, Guilherme, por mais uma aula, e nos vemos na próxima aula. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Obrigado.